Eu já fui ao Teu, Tu passou e eu já passei Que seguiu os Teus caminhos e do abriso me alcançou Foi o passo agora, Senhor, a fim do caminho de Ti E já é noite escura e voltamos Isso é como um desespero, senti medo de me morrer Pois o frio congelava, não podia me mover Porque fui assim tão longe e dois de noite Se pudesse, eu voltaria para nunca mais sair De repente ouvi-me ao longe Uma voz do mar me cai Era meu pastor chamado Mais um pouco de vida Mais um pouco de vida Me avistou o amor do venhaço Correu pra me alcançar Desde que eu espero, eu já choro O Senhor me esqueça Chora, glória a Ti, princesa O meu rei do Senhor O meu rei do Senhor O maior é o maior é o maior é o meu Deus Que eu chegue o meu pastor Que me abraça em seu peito Que me abraça em seu peito Que não força triste Se Sonic Seu amor evitou me a calma E me faz sentir tão bem Seu amor evitou me a calma E me faz sentir tão bem Amém.